Música Tudo que eu vivi em Deus eu só pude compreender A cada cumprida eu pude entender o que Deus vai fazer Entre o mundo onde eu estou e o lugar onde eu quero estar Muitas provas eu vou suportar, mas eu entendi a bocheia Eu sei que na vida a única vez, o caminho se faz, pode se tornar a vida E quem será que é mais que é? Só quem sabe o que vou chegar Então vem comigo, amigo, vem caminhar contigo Tente o meu coração, enquanto eu faço recuperação Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Por mim, eu tenho que jogar um lugar em uma demãção Em uma demãção dessa geração A sequência é o que Deus faz que pode me trazer a paz Eu quero que a luz mais derrotada, sem esse mundo se passar E eu sei que é uma única que é o último Caminho do seu arco, a minha vida é pura E me ensina a esperar Só Deus sabe onde vamos chegar E não vem a mim levantar contigo O que é o seu coração E vai ter mais a liberação É tão difícil, qual é que é o seu coração E eu sei que é uma única que é o seu coração E vai ter mais essa liberação E vai ter mais a liberação E vai ter mais essa liberação É tão difícil, eu sei que é o seu coração E aí E aí E aí Então vem, amigo, vem cantar comigo Porque é o meu coração, vem com o seu coração Então vem, amigo, vem cantar comigo Porque é o meu coração, vem com o seu coração Vai começar tudo de novo Voltei a fazer parte do povo Cansei de fugir do resto do mundo Não dá pra ligar nesse lugar Encontrei o meu mundo Parei de contar, vem com o povo Depois vou cuidar, eu vou fazer Cansei de fugir do resto do mundo O meu coração, vem com o seu coração Não dá pra ligar, não dá pra ligar A minha vermelha O meu coração, vem com o seu coração Tem coragem, vem com o seu coração A sua sustentação, vem com o seu coração Quem sabe aonde eu vou Tô aberto, beijar, beijar, beijar Então vem, meu coração, vem com o seu coração E meu coração, vem com o seu coração Eu vou voltar, e não chamar Eu não mantenho mais tempo Jesus, quando eu tiro o quadro Quando eu falo em pé Eu quis andar na vontade Vou ficar Com certeza que eu sei Porque eu sou um poder Vou vir pra virar Vou vir pra virar É o meu lugar Eu vou parar, e não tem A que eu nunca criei Quem sabe pra onde vem O arado, e já deixei Eu sei que tudo Tudo é bom O verbo passou Deixei de ver com a luz Amor abrindo A luz do seu corpo Eu tenho que ir de bom Eu tenho que andar pra brincar Vou ficar Com o meu lugar Eu quero ouvir agora Todo mundo joga comigo Lá em cima da palminha Vai É uma música pra celebrar A gente que está voltando pra Deus Sou meu bem Pra ficar A café Eu tenho que andar pra brincar Por assim, é quem acha o seu primeiro rei Apesar de calor que vem Muar abrindo Muar abrindo Muar abrindo Uma vez, galera É uma luz